Olá pessoal, estou hoje aqui na parte do Pumar, que é uma coleção de cactáceas onde eu tenho mais ou menos 100 espécies das cactáceas brasileiras. E todas as cactáceas produzem os frutos e a maioria delas tem polpa comestível, semente comestível e a casca do fruto também comestível. Pode ser usada de várias formas, esses produtos que os frutos das cactáceas produzem. E hoje aqui eu estou ao lado de uma espécie bem rara, que é a ulumbeba de espinho longo. Olha o tamanho do espinho aqui ó, é fácil de se cutucar, olha o tamanho do espinho. Dá um espinho de mais quase 15 centímetros. Essa aqui é a Ocúntia gecrosa. É uma espécie nativa do Rio Grande do Sul, ocorrendo também na Argentina e Paraguai. Por causa de ser uma planta espinhenta, é considerada uma praga. E por isso é uma raridade encontrar uma planta dessa na natureza. Eu consegui essa planta quase 20 anos atrás. Quem arrumou para mim foi o amigo Valdely Knup, que na época fazia a tese dele sobre as plantas no Rio Grande do Sul. Então Knup, se você está vendo aí o vídeo, um grande abraço. E está aqui uma planta, uma das opuntes que você arrumou, sendo preservada aqui no Pomar Coleção do sítio Frutas Raras. E vamos ver os frutos dela, olha. Para colher o fruto, uma ideia para todos, pode usar um pegador de peixe, um pegador de macarrão, né. Fazer a colheita do fruto sem se ferir, olha. Muito fácil colher assim, não vai se machucar com os espinhos, olha. Aí, facinho de colher. Ainda mais um assim, olha. Mesmo que caia, pegou lá. E depois você pega uma vassourinha e lava na água, esfregando os frutos para sair aqui os espinhos. E aqui eu cortei um frutos para mostrar como é a polpa dele, que é uma polpa verde, suculenta e pode ser consumida in natura, como eu vou fazer aqui, olha. Pega a fruta dele com uma colher. Sensacional. Sabor muito gostoso. Não dá para comparar. Lembra um pouquinho o kiwi, mas tem outros gostos que não tem como descrever. É na Ulumbeba aqui de espinho longo, que é o nome popular dela. Ulumbeba de espinho longo, Jumbeba, outros nomes que vocês podem ver aí na descrição desse vídeo. Tem um link com mais informações dela. E a casca dela, posso tirar dessa polpa, pode fazer uma geleia, fica uma geleia avermelhada, lembrando uma geleia de molengo. Fenomenal. Fenomenal. Para comer com pão, com bolacha ou com outras frutas também, com aveia, granola, enfim, uma infinidade de opções. E a polpa você pode fazer um suco muito saboroso também. Fenomenal. É uma planta muito resistente a geada, muito resistente a seca e pode ser cultivada em qualquer local do Brasil, desde que o solo seja bem inclinado. O segredo para as cactáceis é isso, solo bem inclinado e sol, muito sol. É o que elas gostam, né? E esse pé aqui tem mais ou menos quatro anos, começou a produzir agora. E está em uma beleza de produção desses deliciosos frutos. No momento eu tenho apenas sementes disponíveis para venda. que vocês podem ver aí na descrição do vídeo, o catálogo. Então, se você conhece essa espécie ou já provou, se você tem perguntas, algumas dicas, deixe seu comentário aí nesse vídeo, para que mais pessoas venham a conhecer, venham a interagir e cultivar essas frutas brasileiras, que são uma riqueza. pesquisar também, se você é de uma universidade, está convidado aí a fazer uma pesquisa das propriedades do fruto, da semente, da casca, uma coisa que nunca foi pesquisada. Então, o nosso Brasil é riquíssimo em frutos e também em cactáceis, que apesar de ter esses espinhos, né? Produzem frutos saborosos, maravilhosos. Então, fica aí a dica de mais essa frutinha filagária. E despeço-me aí dos amigos até o próximo vídeo. E agora eu vou terminar de colher os frutos aqui, ó. Para aproveitar o meu consumo. Cuidado com as espinhas.